Oi pessoal, tudo bom? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre internet via satélite. Vale a pena você contratar um plano de internet que ele é transmitido por meio do satélite? Bom pessoal, um plano de internet via satélite é um plano que funciona da seguinte forma. O instalador vai instalar uma antena e insimilar aquelas antenas de TV por assinatura na sua casa. Só que a diferença é que essa antena, além de receber o sinal da internet do satélite, ela também transmite o sinal para o satélite, diferente da TV por assinatura que só faz receber. E por que alguém instalaria uma antena dessa em sua casa? Primeiro porque tem muitas áreas aí em que é impossível ter internet. Áreas rurais, áreas do norte, áreas do nordeste, ou seja, qualquer cidade aí que fique longe aí dos centros urbanos e que não tenha tecnologia banda larga ou qualquer outra tecnologia para ter internet rápida. Quais as vantagens de ter uma internet desse tipo? A principal vantagem, logicamente, é você ter internet num lugar remoto que não existe internet numa área rural. Mas também tem outras vantagens como a estabilidade da internet. Não há possibilidade da internet cair quando dá alguma trovejada, alguma chuva e os cabos que transmitem a internet via banda larga para a sua casa, eles também não danificam, já que é tudo via satélite. Outra vantagem muito grande é você não precisa contratar um serviço de telefonia para ter internet junto, como é no caso da Vivo e da Oi, que eles obrigam a pessoa a contratar o telefone para ter a internet em sua casa. Nesses casos dessas telefonias, se você contratar só a internet avulsa, você vai pagar um preço caríssimo que não vale a pena contratar. Mas também esse tipo de internet tem desvantagens como você vai ver agora. E eu vou mostrar a vocês no site, o Rudisnet, que é a internet que fica melhor aí para você contratar em áreas rurais. A primeira desvantagem dessa Rudisnet é que é uma internet limitada. Quando você atinge uma franquia do plano de 20 ou de 30 gigas, ele vai baixar a internet para 1 mega, a velocidade vai baixar para 1 mega, que é uma velocidade que dá para navegar, porém você vai ter um pouco de dificuldade se você tiver mais serviços aí rodando na sua casa. Outra desvantagem da Rudisnet é os valores da internet. Como vão ver aqui, os planos são muito caros. Como vocês podem ver aqui no site da Rudisnet, eu estou contratando aqui, fazendo simulação de contratação de uma internet de 20 mega de velocidade. Após o sexto mês, você vai pagar o preço de 229 reais para ter acesso a essa internet. E olha que é uma internet que ela ainda é limitada. Você vai ter uma franquia principal para você usar durante o dia de 20 gigas. E vai ter uma franquia extra para você utilizar durante a madrugada de 40 gigas. Quando atingir a franquia, a sua internet será reduzida para 1 mega de velocidade. Outra coisa importante é que esse plano tem fidelidade. Se você cancelar antes dos 12 meses, você vai pagar uma taxa de 1.359 reais. A instalação dessa internet é gratuita. Porém, se você instalar nesses estados, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, pode ter uma taxa extra do técnico que será negociada com você referente ao deslocamento dele até a sua casa. Então pessoal, essa internet via satélite é uma internet muito boa. Vale a pena para quem mora em áreas remotas. Porém, você que já mora em uma área urbana, que já tem internet aí, não vale a pena você trocar a sua internet banda larga por uma internet via satélite. Porque sairá muito mais caro e a internet será um pouco mais lenta do que a internet banda larga. Então pessoal, esse é o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, dê seu like. E a gente se encontra sempre no próximo vídeo com mais dicas.